Galera, como vocês viram no título e vocês estão vendo aqui na tela do vídeo, beleza? Surgiu esse app Instagram Lite aqui no APK Mirror, beleza? Ele tá aqui nas primeiras versões, tá na versão 1.0 ainda Já tem aí 5 mil downloads, ou seja, é um aplicativo muito novo, certo? Foi ocupado aqui dia 28 de junho, no caso foi hoje, cara Então aqui ó, vocês podem ver o mínimo, o Android mínimo é o 5.0 Ele pesa, cara, 0.56 megabytes, cara, que equivale a isso aqui 580 bytes pra ser assim, grosseiramente falando, né? Então é uma coisa muito leve mesmo, cara Instagram normal, né? O aplicativo do Instagram normal, ele vale de peso De usuário pra usuário por conta dos dados, né? Da conta do usuário Se você tem muitas fotos, se você segue muita gente, você tem muitos seguidores Vai acumulando dados e o aplicativo vai ficando cada vez mais pesado Então vamos ver aqui quanto pesa o aplicativo em si do Instagram, beleza? Só aplicativo sem dados nenhum Vamos ver aqui Eu queria o que é que fala, né? Não é possível Ou não? Não, acho que não fala, cara Mas aqui a gente pode ver Aqui no meu, né? As informações do app Que tem o tamanho do app O tamanho padrão do app, né? O app em si, somente o Instagram sem conta logada nenhuma 85 MB Então você pode ver A extrema diferença, cara Do tamanho do Lite Para o Instagram normal Mas, óbvio, o Lite vai ter várias funções cortadas Várias, não, né? Algumas Só que é um aplicativo bem mais otimizado Ele vem com um padrão aí Diferente, certo? Pelo menos nos vídeos que eu vi, beleza? Nos testes que eu fiz aqui No meu celular veio com um padrão aí Mais ou menos uns 12 por 9 Será que existe essa proporção? 12 por 9 ou 14 por 9, né? Sendo que o meu celular é 16 por 9 Então você vai ficar com as barras pretas embaixo e em cima, certo? Aqui que vocês podem ver Que eu não loguei, né? Nem vou logar, tá? Eu tinha até um encontro do Instagram do canal Porém, eu nem lembro mais a senha, cara Não posto mais nada lá, enfim Antigamente eu postava É... Mas quem sabe Daqui pra frente eu crie Um conteúdo no Instagram E divulgo aqui no canal Então, um grupo no WhatsApp, não sei Deixa aí nos comentários o que vocês querem, certo? Mas vamos para as funções aqui Que o Instagram Lite não tem, beleza? O Direct, por exemplo Que é uma das principais funções É uma das principais coisas, né? Acho que é um dos mais usados, né? Não tem no Lite, infelizmente, né? E também gravar vídeos nos Stories Também não dá Ah, gravar vídeos nos Stories não é less As coisas, tipo Eu nunca gravei vídeos nos Stories, eu acho Mas... Eu acho que o Direct, cara Eles deviam fazer um aplicativo separado Certo? Inclusive, teve um tempo aí Que... Eu não sei se tem, cara Eu acho que não Não tem Mas teve um tempo Que estavam dizendo que ia ter Um Direct separado Eu não sei se existe, cara Eu não sei Sinceramente eu não sei Deixa nos comentários aí Se vocês sabem alguma coisa sobre isso Mas... Eu sinceramente não sei, certo? Mas é isso O link dele vai ficar na descrição Lembrando, cara Que é um aplicativo que pesa muito pouco Então se você tem um... Sei lá Bem... Bem de entrada Isso aqui vai ser bem... Interessante, tá? Lembrando que aqueles 500 bytes Que eu... Que eu... Mostrei no site lá É o APK em si Mas o tamanho do app também Ele é bem pequenininho, tá? O tamanho do app não chega nem a ser 2 MB, cara Chega nem a ser 2 MB O cache aqui É bem pouco também Claro Se você usar muito Se você ver muito feed e tudo mais O cache vai aumentando ainda mais Mas é isso, tá? Vou deixar o link do APK Mirror Aqui na descrição Certo? Não teve vídeo ontem Esse aqui vai sair É tarde Eu vou editar isso, tá? Mas enfim É... Realmente não pôde soltar vídeo ontem Não consegui Foi impossível, né? Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo Fui